Eu queria saber se existe diferença entre wireless e Wi-Fi. Caro Jonathan, basicamente não há diferença entre Wi-Fi e wireless. Wi-Fi vem de uma abreviação de Wireless Fidelity. Pode ser interpretado, tanto wireless quanto Wi-Fi, dispositivos que se interconectam através de ondas de rádio para se comunicarem em uma rede. Minha dúvida é qual é a importância de você colocar uma senha na sua rede Wi-Fi para a questão de segurança. Rodrigo, sempre que a gente fala de rede, é muito importante pensarmos em segurança, seja rede cabeada ou seja uma rede sem fio. Se você possui em sua residência um roteador, é sempre importante configurar uma senha, pois se você não fizer, qualquer pessoa que possuir um computador, um tablet, ou qualquer outro telefone ou dispositivo que possua uma placa wireless, vai poder se conectar no seu computador ou qualquer dispositivo que esteja conectado à sua rede, ou apenas usufruir da sua banda de internet navegando na sua internet gratuitamente.